Gelson Music Sempre perto Xê, 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 xê Vila doque, 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 xê Alamenta cobrinha Alamenta cobrinha A novem está cobrinha Merim, merabinte, lebo Menim, merabinte, lebo Z, mail, net Ellie A novem está cobrinha Merim, merabinte, lebo É só puro cobra, é só puro cobra É só puro cobra, é só puro cobra Vem moren, vem moren, sai moren Vem moren, vem moren, sai moren, sai moren Andameta cobrinha, andameta cobrinha, andameta cobrinha Berim, Marabim, Talabou Verim, Marabim, Talabou Se quiser, guardian, vai moren 다 cobrinha Andameta cobrinha Pressure, andameta cobrinha Merimda da Binda da Boa Merimda da Boa Merimda da Binda da Boa Merimda da Binda da Boa Merimda da Boa Merimda da Boa Merimda da Boa Merimda da Boa A CIDADE NO BRASIL